Olá, divos e divas! Hoje, finalmente, depois de muito tempo, teremos um vlog aqui no canal. Onde a gente vai mostrar pra vocês uma rotina de gravação lá na Dia Estúdio. Nossa segunda casa, Dia Estúdio, que produz nossos projetos que cuida do nosso comercial, da nossa carreira. Hoje, a gente vai pra lá gravar um monte de vídeo no estúdio deles, tá? E o Fih, gente, eu falei, ah, eu vou começar o vlog aqui no quarto pra ser bem realzão, né, a gente aqui arrumando as coisas, tudo. E a bicha quer arrumar o quarto com vergonha de vocês. Tá tudo bagunçado, gente. Olha só o Fih ali atrás com as roupas de guardada. Mas todo mundo sabe que o dia a dia… Meninas, tour de apartamento, tá tudo arrumado. Mas no dia a dia, o apartamento é bagunçado, porque a gente corre muito. Mas tava sem fronha o travesseiro, isso é muito… Não dá, não tem que ter relaxo, não dá, não tem que colocar… O que vocês acham? Que é relaxo ou não é, gente? Enfim, ó, então hoje vamos pra Dia Estúdio. Vamos mostrar pra vocês nossa rotina de gravação. A gente precisa gravar, gente, em torno de três ou quatro vídeos. Porque nos próximos dias, a gente viaja pro Rio de Janeiro pra fazer a super live do Onze do Onze da Americanas. Provavelmente, quando vocês assistirem esse vlog talvez vocês já tenham assistido alguns vídeos que a gente gravou lá. Mas vamos mostrar pra vocês, porque muita gente fala Ai, faz vlog do dia a dia, de trabalho, de gravação… Arrumou? Pronto! Arrumou, gente, arrumou. Assim, né? Daquele jeito, só pra dar… Pra que arrumar, sendo que ninguém vai vir aqui, ninguém vai ver. A gente vai sair e vai ficar aí. Você morre, menina? Fica tudo aí. Pois é, né, meninas. Quando a gente vai pra Dia Estúdio, gente, nós separamos nossos looks nessa mala grande aqui que a gente ganhou tem um tempo já. Quem lembra? Quem lembra? Do Poderoso Chefinho. A gente ainda tem, porque a gente guarda as coisas boas que a gente ganha. E a gente tá aqui com os looks, que a gente fez a batalha da bricolagem, né. É, eu tirei, eu joguei tudo ali, ó. Sou uma pessoa organizada, eu coloquei tudo ali. Então tá tudo um caos aqui dentro. Hoje é um dia de caos, né. Um grande caos, um grande caos. Mas eu falei pra ele, a gente coloca ali, depois arruma. Esse é o meu ou o seu? Esse é o… o que tem leite é o meu. Eu também tenho leite. Mas o seu tá… o seu é esse aqui, ó, café preto. Ah, então é… Ó, eu vou te contar, viu? Eu vou te contar uma coisa. Meninas, estamos arrumando aqui, então, nossos looks. Fundo verde, né, que a gente vai gravar. Então looks, assim, básicos. Camisetas, jaquetinhas… Tá. E nós vamos gravar o saque da Diva hoje, então o uniforme preto. Suaque da Diva. Suaque da Diva. Que estão reclamando tanto, menina, que a gente tem que responder a reclamação. Hoje vai ter Amiga Deixar de Ser Trouxa, vai ter saque, vai ter a festa… Da Neolane. Da Neolane. Esse vlog aqui… Esse vlog aqui, teremos blogueirinha ainda hoje. Sim. E um tour pela Dia Estúdio também. É, rapidamente assim, né, Caio, antes não a gente atrapalha o trabalho dos outros. Eu vou tomar banho, então. Tá, vai tomar… Hum, que sensual. Agora, gente, vamos ver aqui, ó, vocês já conhecem o nosso closet, né. Eu vou pegar umas jaquetas assim, porque você bota uma camiseta preta embaixo pra gravar. E você só vai alternando as jaquetas, entendeu? Então é muito mais fácil, ó, dá pra levar essa, essa, essa… Turo! Enquanto eu arrumo aqui, gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu fui lá tomando banho, né. A gente costuma ir pra Dia Estúdio em torno de uma ou duas vezes por mês, né. Uma das vezes é pro Jornal da Diva. E tem dia do Jornal da Diva que a gente grava dois ou três vídeos lá a mais. Esses de fundo verde. Ultimamente não tem dado, porque a gente tem corrido muito. Então a gente vai lá, faz o jornal, no máximo grava mais um e volta. Hoje, a ideia é a gente gravar de três a quatro vídeos, porque realmente nos próximos dias a gente vai pro Rio de Janeiro, a gente vai ficar uns dias a mais no Rio. Que eu também vou tentar fazer um vlog pra vocês disso. E então a gente acaba precisando de mais vídeos. E quando a gente vai pra Dia, como lá tem a ajuda do Léo, do pessoal da gravação, do áudio, a gente meio que produz mais rápido. Aqui em casa, a gente grava de dois… De um a dois vídeos a cada vez que a gente senta pra gravar. Porque a gente tá em casa, tem outras coisas pra fazer, outras entregas. Então a gente pensou que se a gente fosse pra Dia e concentrasse as gravações lá hoje, seria muito mais fácil. E gente, hoje vai acontecer de um tudo lá. A gente vai chegar lá, a gente vai precisar almoçar antes de entrar pro estúdio. A gente vai fazer um teste de Covid, pra poder ir lá pro Rio de Janeiro fazer o 11 do 11, antes de embarcar, tem um teste. O Dário, que tá vestindo a gente agora, né, que veste a Mamacita que veste Karim Bachini, que veste o Kevinho no novo clipe dele, o Dário, nosso styling, né. Ele vai pra lá também levar o nosso look da live do 11 do 11. Então hoje, tem muita coisa pra resolver e concentrar lá na Dia Estúdio. Hoje, o Rafael… O Rafa Dias que lute hoje! Gente, a caminho da Dia Estúdio… Olha o que tem aqui em frente do Shopping Sertor 3, a boneca do Round 6. Ah, que palhaçada. A bonequinha, vocês viram? A bonequinha. Aí fica um povo ali de Round 6, meninas. Toda uma performance. Será que dá tiro? Tem gente com o dress code ali, ó, a menina de vermelho. Ai, gente. A outra roupa da bonequinha. E disseram que essa boneca tá harmonizada, que eu vi no Twitter. Falando que ela chegou no Brasil já harmonizada. Já bota uma boca, já consegue umas permutas, né. É sobre isso. Ai, gente, estamos no táxi, a Larissa conheceu a gente. Oi! Tudo bom, quem tá? Larissa, isso aqui vai pro vídeo do canal, tudo vai pro vlog? Sem problema nenhum! Arrasou! Dêem cinco estrelas pra Larissa. Vou, dêem cinco estrelas pra Larissa. E a gente tá fofocando tudo com ela aqui, gente. Arrasou! Adoramos. Tchau, Larissa, dá um tchau. Chegamos aqui no D-Studio, bora. Um beijo, Larissa. A Larissa acabou de falar que vai pra Taubaté, gente, de carro. Às vezes, você acha, menina? Tchau! Gente, nós chegamos aqui na D-Studio. Mas a gente vai almoçar ali primeiro, né, Fih? Vamos almoçar primeiro? Vamos almoçar primeiro? Não saiu sem almoção. Que saco vazio, não para em pé! Isso aí, né, meninas. Olha que lugar gostosinho, ó. Chama Boteco Belmonte, gente. Nós vamos almoçar aqui agora, tem várias opções. Clássicos do Bel e Tutupol. E Tutupol. Olha que delícia aqui, gente. Cardápio, várias opções aqui. O que você vai comer hoje? Não sei, tô na dúvida. Tô pensando aqui. Ahn… Picadinho, olá, lá, lá. Ai, eu acho que eu vou no picadinho, hein. Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Vocês vão achar que é mentira só pra ter coisa pra falar no vlog. Mas não é mentira. O que eu fiz, Fih, de novo? Esqueceu a carteira. Gente, a gente saiu correndo pra arrumar as roupas, tudo. E eu esqueci a carteira. E é a segunda vez que eu faço isso, vindo aqui pra Dia. Da primeira vez, o Léo da Dia, ele foi lá na padaria onde a gente tava tomando café e ele… Opa, caramba! E ele pagou. E hoje não vai ser diferente, já mandei mensagem pra ele. Ai, que vergonha, Fih. Que vergonha, que vergonha. O Fih podia ter lembrado também, tá caramba, não? Eu já lembrei de um monte de coisa que tinha que trazer. Ai… Acontece, né, menina? De descontar na AdSense. A Dia, desconta direto da fonte. Vai descontar toda a nossa AdSense, só pro trabalho do Léo vir aqui. Ai, que vergonha, gente. Gente, o prato chegou. Olha que lindo, o picadinho deles. Isso aqui é um ovo, tá? Tá precisando um papel molhado, amassado, mas é um ovo. Tá roubando a minha comida. Tá roubando a minha comida! Tá roubando a minha comida, a dele chegou aqui. O seu, o que que é, Paola Carucela? Um risoto de queijo com salmão. Que gostoso, muito gostoso. Vamos fazer a Masterchef agora, você tá experimentando o prato. Hum, tá gostoso? É muito bom. É sobre isso, então. Chegou a nossa carteira, gente, que o Léo vai pagar hoje. Ai, amigo… É a carteira digital? É, é exatamente isso. Ai, meu Deus, só a gente, né. E nem chamam pra comer, a gente comeu tudo, nem comem tudo. É verdade, que falta de educação. Quer tomar um café? Não, obrigado. Gente, acabamos de almoçar, o Léo pagou a conta pra gente. E agora a gente tá chegando na Dia… Uau! Na Jaya Studio, para um dia de gravações, meninas. Isso, essa é a nossa rotina, né. Ó, nossos looks aqui, computador, o fone do saco da Diva também, tudo aqui. E let's kill let's. Let's kill let's. Gente, saímos aqui do elevador. Agora temos um camarim, que é chique. Acabamos de ouvir Cavalona também. Acabamos de ouvir Cavalona, o Richie da Blogueirinha. Porque ela não me manda, então o Léo me mostrou. O que que eu mostrei? Não, ela não vai achar ruim, não. Vazou, vazou. Gente, aqui no camarim é onde a gente fica antes de… Óbvio, né, a gente fica antes de gravar. E esse sofá é o do Corrida, gente, olha aqui. Sofá das intrigas. Sofá das intrigas, das falsidades. Não, tô brincando, hein. Ai, gente, ó, tô brincando. Léo, a gente já vai, amigo. Obrigado. Aí a gente aqui… A gente pode tirar nossas roupas da mala, né. Vamos dar uma organizada no look? Ah, peraí… Ô, Léo, qual vídeo nós vamos gravar primeiro? Na mesa já tá pronto? Pode ser, posso deixar lá. O saque? É melhor pra vocês? Tanto faz. Vamos de pé primeiro? Então vamos, beleza. Vamos na Deolane primeiro, vamos gravar o aniversário da Deolane. Deolante. Vamos de Teolante. Vamos ver, gente. Tá bobálho! Dá balona, tá balona, tá balona… Hora da make, meninas. Não sei se vocês sabem, a gente faz uma make pra gravar. Imagina assim, né, pra vocês verem. É. E a gente começou a fazer make depois que a gente começou a se ver no 4K, meninas. na nossa câmera 4K, que a gente vê que a gente fica horrorosa, assim, em maquiagem. Assusta, né. Assusta, que há umas olheiras, umas marcas, né, do tempo já. Ó, fiz o olho afocano. Base serum. Tô naiva. Ai! Oi. Tô desprendendo o meu cabelo pra… A Deolane merece uma produção, gente. Esse é o look pro vídeo da Deolane. Esse é o look pro vídeo da Deolane, né. É um look como se a gente fosse pra festa. Mentira. Mas é um look. Cavalona. Nós acabamos de ouvir Cavalona, então nós estamos com Cavalona na cabeça. Não sai, meninas, não sai. Olha, próximo hit do Carnaval, hein, meninas. Carnaval voltando aí, ó, Cavalona. Já contou pra onde a gente vai? O quê? Que a gente vai pro Rio! Então, falei no começo do vlog. A gente tá gravando esses vídeos hoje, meninas. Porque a gente vai pro Rio de Janeiro. E eu vou tentar fazer uns vlogs lá pra vocês. A gente vai ficar num quarto legal, dessa vez num hotel. A gente vai ficar numa suíte presidencial do hotel. E a gente nunca ficou numa suíte presidencial. Apesar de já ter viajado muito, conhecido um monte de coisa, é a primeira vez. Então, se for um quarto muito bafudo, às vezes rende um vlog, né, meninas? Vai ter review, meninas. Vai ter review, vai ter análise. Vocês viram que agora a gente também faz… Vistoria de casas, né. A gente fez da Pabllo aqui, junto com o Quinto Andar. E a gente pode estar fazendo a vistoria do hotel também. Que a vistoria do Diva Depressão é uma análise diferenciada. A gente procura sujeira, manchas. E o que a gente faz com o resultado? Nada, porque a gente não pode fazer nada pra mudar isso, né. Eu não sei, né, vai. Se não acionaram a Pabllo. A Pabllo, né, porca. Que horror! Brincadeira, amiga! Brincadeira, brincadeira! Brincadeira, brincadeira! Igual a vlogueirinha. Brincadeira, brincadeira! Ó, gente. Ó, já dá uma diferença na pele, né. Não vai preparar uma pele, nem nada. Ai, menina, aqui é só pra dar um truque. Existem dois tipos de pessoas. É, as truqueiras e as skincarezeiras. O pessoal elogia muito a pele do Fih. O que o Fih faz e tudo mais, é isso aí. Ele hidrata, passa tudo. Ele passa o renew dele de todo dia, né. Nossa, mas eu tô tirando as skin aqui, né. Ó, pronto. Já deu um truque. É sobre isso, tá tudo bem. Tá tudo poeno. Tá tudo poeno. Agora eu vou fazer o meu coque, porque eu não lavei o cabelo ontem. Um outro clássico. Eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não, gente. Um mês sim, um mês não. Mentira! É um dia sim, um dia não. E aí, eu gosto de lavar um dia antes de gravar. Pra no dia seguinte, ele tá bacana, assim, né. Tá bacana? Tá bacana. Porque se eu lavo ele no dia de gravar, não fica legal. Mas eu gosto de… de lavar um dia antes. Só que ontem eu acabei não lavando. E aí, eu falei, quer saber de uma coisa? Todos os vídeos lá no dia vão ser gravados com coque. Chique. No máximo, eu prendo só um birotinho em cima e deixo do lado solto. Ai, ficou feio o meu coque. Vamos refazer. Meninas, um truque de beleza agora. Eu preencho meu bigode. É sobre isso. Eu preencho. O que você precisa preencher aí? Precisa assim, um pouquinho. Não precisa. Precisa? Não precisa. Precisa. Não precisa. Afinal, sou o Cavalona. Blogueiras, né? Acho que no Correio das Blogueiras tinha que ter uma prova. Você trouxe a Mani em Fiedu. É o Halloween, né? É, ou seja… É o Halloween. E meninas, esse ano a gente anda fazendo tanta coisa. Nesse ano aqui, a gente já gravou a Batalha da Bricolagem. Nós vamos participar de um negócio muito legal com a dona Nestlé. Nós participamos de um programa de TV muito legal que vai passar em dezembro. A gente vai gravar agora em dezembro, esse projeto da Nestlé também. O que mais a gente vai fazer? A gente vai pro show da Black Friday. A live do Onze do Onze, acho que vocês já assistiram também. Que passou essa semana. Prêmio Multishow, ou seja, a gente tá com muitos, muitos, muitos projetos. Muitos jobs. Que corrida! A final da Corrida das Blogueiras acontece dia 14 de dezembro. Muita coisa, a gente nunca trabalhou tanto na nossa vida, graças a Deus. Amém. Muita coisa acontecendo. E vocês estavam pedindo vlogs, né, meninas? Eu vou tentar fazer mais lá no Rio. E o que vocês estão achando de Corrida das Blogueiras, gente? Ó, estamos na terceira temporada. Já saiu vários episódios no canal. Toda terça, oito da noite. Ainda tem chão, hein. Chegamos na metade da temporada, tem muito chão pela frente. Tirando a eliminação da Lie, que eu sei que todo mundo odiou. O que vocês estão achando? Olha, o Fih faz todo um côncavo, né. Côncavo não, todo um… Um conchorno. Um conchorno, né. Tem que fazer, meninas. A gente passa paz, a gente perde as nossas profundidades. Ah, é? É. A Karen não sabe nada. Eu tô brincando, gente. Vocês viram como a Karen tá montada no Corrida, né? Acho que tá bom, né? A Deolane merece uma produção. Um look pronto aqui, meninas, ó. Luvas, luvas. E tudo bom. E tudo bueno. Olha o look, meninas! Só daqui pra cima. É, a gente… O vídeo só aparece da cintura pra cima, gente. Pra que a gente vai se produzir inteira, não é mesmo? Então bora, bora que let's get let's, ó. Segura aqui a pauta da Deolane. Uma pauta importante, com informações importantes. Bora lá, então, pro estúdio? Então vamos, gente. Aqui dá acesso pra aquele outro estúdio maior, ó. Apenas pessoas autorizadas. A gente não tá autorizada hoje. Ai, olha quem tá aqui! Vai aparecer no nosso vlog, sim. É collab forçada, amiga. Sabe a collab forçada? Tudo bom, gente? Como é que tá lá? Foi maravilhoso, gente. Deve ter uma pessoa tão legal. Ouçam o DiaCast. Ah, vocês estão bombando, amiga, no DiaCast. E esse look? Gostou! Gostou? Oi, amigo! Oi, amigas! Pra gravar, amiga. Precisa, né? Beijo! E aí, Thaís? Olha o que tem ali, gente. Olha o que tem ali, olha o que tem ali, ó. Olha o que ficou ali. Tcharam! Uau! E ficou aí mesmo, né? Ficou, meninas. Se não tem onde enfiar, a gente vai levar pra casa. Vamos pro estúdio? Sim, acho que pode. A gente quer mostrar, tá mostrando aqui a dia, né. Só um pouquinho, é. Vou mostrar. Ai, o cartaz também tá aqui, meninas. Olha ali, que bapho! Ah, vou levar pra casa? A mensagem já tem um em casa, Eduardo. Olha, ó. Olha, ó. Eu tô ouvindo a voz de Rafa Dias. É por isso que a gente gosta de vir na Dia, gente. Olha essa geladeira, cheia de bebidinhas pra gente. Se é pra gente, eu não sei. Mas a gente vem aqui, e a gente pega… Sobre isso. E ali ficou a bancada do jornal, ó. O pessoal trabalha ali no fundo. E quando a gente grava o Jornal da Diva, o pessoal não chegou ainda. Normalmente. Normalmente. Vamos pro estúdio, então, meninas? Vamos pro estúdio? Vamos pro estúdio, né. A recepção aqui, o sofá da Parada… Quem lembra do sofá da Parada? É lindo, né? Saudades. Então bora. Aqui é o Estúdio Amarelo, que é onde ficava o QG do Corrida. Esse aqui, o maior… E aqui é a sala de depoimento. E aqui é onde a sala de depoimento. Então nós vamos gravar os vídeos aqui. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Gente, vai ser aqui o rolê hoje, então, ó. Nós vamos mostrando de pouquinho pra vocês os nossos dias de gravação. Tá limpando a tela aqui? Olha a gente que ele limpa a tela, gente. É o método mais simpático, né. Vamos nessa, então, meninas. É a primeira vez que a gente vai gravar uma análise de festa de pé, né. A gente nunca gravou de pé, eu acho. Será que não? O que importa também, né? É só pra encher linguiça. Tem lugar pra gente pôr a perninha assim, ó. Olha a pernuxa. Gente, então esse é o Estúdio do Fundo Verde aqui. Que a gente vai gravar os vídeos hoje. Nós vamos gravar o Sáquia, a Deolane e mais uns aí. Um monte de coisa, gente. Tudo que der. Tudum! Olá, divos e divas! No vídeo de hoje, nós analisaremos e comentaremos juntamente de vocês o que eu diria que foi o maior evento do ano de 2021. Sem sombra de dúvida, gente. Não, acho que não se vinha um evento tão grande assim desde a festa de Larissa Manoela, o 18LM Freedom. É, tem que ter o nome, 18LM Freedom, desde esse grande evento. E também desde a festa da Sasha, que pisotearam as plantas dela na entrada, não vemos… Primeiro vídeo dessa tarde, check. Acabamos de gravar o vídeo do aniversário da doutora Deolane. Olha o estado, gente. Eu tô girando conteúdo aqui. Tá girando conteúdo de quatro no chão. Tô fazendo postagem no Instagram. Nós vamos gravar agora o Sáquia da Diva. Acabamos de conferir a pauta, ó. Babadeiro. Será que a sua reclamação entrou dessa vez? E, gente, ele tá de quatro, ó. A blogueira… É um novo método da blogueira gerar conteúdo. É de quatro. Porque às vezes o pensamento flui mais, né? Não, é que... Pra relaxar um pouco, esticar com as costas. Nhaaaaah! Hoje nós vamos mostrar no Sáquia da Diva, gente, esse troféu do Prêmio Influenciadores Digitais que a gente ganhou na categoria Cultura e Entretenimento, voto técnico e voto popular de 2021. Que chique! A gente ficou muito feliz, muito feliz. Ano passado a gente também ganhou. E nossa, eu tô muito feliz, gente. Muito chique, muito obrigado, inclusive, todo mundo que votou na gente. Suporte Diva aí, ó… É, a Suporte Diva… A Suporte Diva não tem paz. Ela não dorme, ela faz mutirão. Mas eu já fiquei sabendo que a Suporte Diva também é fã da Depois das Onze. Ela também é fã da Larissa Manoel, ela não é só da gente. Ah, é? Então eu tô bem chateada. São as chiques. Não, eu tô brincando. Luana, é brincadeira. Vamos lá seguir nosso fã-clube. A gente vai pôr no vídeo, né? Vamos, vamos pôr no vídeo, ó. Gente, aí pra gravar o saque da Diva, eles colocam a mesa de escritório aqui, ó. E a gente usa o mesmo fundo verde do outro vídeo. Ai, arrasou. Negócio dos escritórios… Aqui a gente rouba as coisas da Dia pra fingir que é um escritório, meninas, ó. Tá super bom, Doreliu. Faltam um chocolatinho, né. A gente tem que pegar na mesa do Rafa, que agora é o saque da Diva. Caso vocês não saibam, a gente ouve e lê todo tipo de reclamação, né. Não vem reclamar só mais da gente agora, tem que reclamar de tudo. Geral, geral. Reclamação geral. É um cabafo, né, que você pode fazer pra gente. Exatamente. E a gente propaga a sua raiva. Isso, porque a gente gosta de reclamar. Somos seres reclamantes. Ou felicidade também, pode ser felicidade. É, pode ser um elogio. Ó, e aqui é legal que eles deixam uma tela de retorno, ó. Uau. Então a gente se enxerga, meninas. Sim, ó. É, né. Peraí que eu já vou aí. Vamos para mais um saque da Diva, ouvindo, lendo aqui as suas reclamações a respeito de tudo, tá, gente? Aqui no saque agora, a gente ouve a sua reclamação da sua vida, do seu chefe, do governo Bolsonaro, de tudo. Você pode reclamar de um tudo aqui pra gente. Bora pra vinheta? Bora pra vinheta! Gente, acabamos de gravar o saque da Diva. Fih tá levando as coisas lá de volta. E agora a gente tá esperando a blogueirinha pra gravar o Amiga Deixa de Ser Trouxa. Se ela tá aqui… Ah, ela tá aqui. É… O que você ouviu? O que você ouviu? Vocês foram mal de mim, como se eu não tivesse… Você, ó… Que honra! Agora eu não vou gravar! Eu amo que a gente já se dá olho assim, gravando… Porque lá no Vai Vegana, ela expõe e expõe a gente. Agora eu vou te expor também, tá? Eu não vou gravar, eu faço a maior tempão, tá? Você vai gravar sim, tá? Porque também é com seu interesse. Não tem vontade nenhuma! Vai sim, tá? Quando você tá com vontade? Hoje eu tô, na verdade, fazer foto porque ficou bonita. Gente, terceiro vídeo do dia é o Amiga Deixa de Ser Trouxa com a blogueirinha. Você tá pronta pra dar conselhos amorosos hoje? Eu tô agora. Se vai ser bom, eu não sei. Mas eu tô pronta, sempre tô. Então é sobre isso. Porque lá não vai entregar muito. Ih, você já entregou isso. Agora a gente tá indo gravar o terceiro vídeo do dia. Tô cansadíssima, gente. Você não gravou nada hoje, já tá cansada, blogueirinha. Não gravou nada, já tá cansada. Eu já tô cansada hoje, gente. Olha como ela é educada. Gente, eu sempre falo com todo mundo. Super educada. Nossa, super educada. Não, é no outro. Super educada. Quando eu chego num lugar, eu sou assim. Eu falo com todo mundo. Oi, oi… Trouxa, não tinha ninguém. Gente, primeiro, a amiga deixa de ser trouxa presencial depois da pandemia, hein. É, gente. Eu só vim depois da pandemia. Antes, eu não viria. É, não viria. Você não tem nem vergonha na sua cara, né. A gente vai divulgar a Cavalona, né. É, eu só vim pra divulgar a Cavalona, gente. Já tá na estética nova, né, Blogs, do novo álbum. Essa é a estética? Ó, o Crocs, a estética do novo álbum. É a estética. Porque ela só tá usando o Crocs, por causa da estética. É a estética, gente. Estética do mundo. Não faz nenhum sentido isso, faz nenhum sentido. O de laço… Ó, ó… Ai, e vão lá no canal da Blogueirinha assistir o Vai Vegana, que ela tá metendo o pau na gente, tudo de novo, como sempre. O aniversário da Shai também. O aniversário da Shai também. Eu acho que esse vídeo, mana, sai logo depois do aniversário da Shai. Sim. Foi uma festa muito assim… Sai passa bem, tá? Shai passa bem, exato. Shai passa bem. Ó, igual aqueles vídeos de criança, que o youtuber fica assim, ó… Uuuuuh! Gravamos os três vídeos do dia. Olha só, uma surpresa, meninas. Feito uma franjinha, meninas. Uma franjinha. É a conta que a Blogs lançou lá no Brasil. Chique, chique. E olha quem tá aqui, gente. O Dário, nosso styling. Tudo bom. Tuto Bueno, styling da Blogueirinha também. Da Cediva. De Cavalona. Cavalona. E o Dário, gente, ele veio trazer pra gente os looks da live do 11 do 11. Vocês estão rindo aí. Qualquer blusa, olha. É, nossa, não pode mostrar isso. Não pode ficar blusa. Mas isso aqui… Quando que vai sair sua capa do disco? Em breve. Porque você sabe que a capa sai antes do lançamento. A capa vaza antes. Não sei, vaza antes. Você tá tampando os seus seios? É, né, meu silicone. Mostra só um pouquinho, um biquinho. Porque eu sou atriz aqui, né, gente. Ah, entendi. Dário, você acha que é normal uma coisa dessa? O quê? Uma pessoa… Né, você acha que é normal isso? Olha, ela é artista, né, ela tem uma personalidade diferenciada. Forte, né? Ele tá acostumado, né? Mamacita… É como se a gente fosse super normal. Super normal, diva de… Olha isso, olha isso! O que tem, Eduardo? O que é, Eduardo? Olha isso! O que é? Indo embora agora, gente. Vai, passa aí, Fih. Mais um dia de trabalho na Gia Studios. E aí, a gente sempre espera o carro sentado nesses feijão gigante que tem aqui na porta do prédio da Gia Studios, gente. A gente sempre espera aqui. Tá com frio? Fiquinho. Gente, chegamos em casa. Depois deste dia de gravação na Gia Studios. Estamos arrumando as malas pra ir pro Rio de Janeiro, né, ó. Roupas pra todo lado, uma confusão. O Fih tá arrumando as coisas ali também. Ai, um caos. Um caos, mas já tava pior. Já tava mais arrumado. Tá melhor. Tava pior. E vocês querem ver gato ou que gato, ó? Tá briguinha nelas aí. Gente, a Moira, essa safada salafrária… Ela tá na cara dos gatos do nada. Dudu, ela bate na cara do Dudu. Ela bate na cara da Avelã. Ó, vou mostrar o Dudu pra vocês. Tem que estar lá no palco dele. É, gente. Ele faz vários shows aqui em casa. Olha aqui o nenê. Ai, que nenêzinho, papi. Ai, que nenê. Ai, que nenêzinho, nenê. Ai, que bonito, que nenêzinho. Ai, que bonito, papi. Ai, que bonito. Gente, é isso. Arrumando as últimas coisas aqui pra nossa viagem. Pra gente fazer o job do Rio. O dia, a Moira, tá. Lá vai a gente ver o que a gata tá fazendo. Eu vou te contar uma coisa. Você acha que isso é lugar de você entrar? Você acha que isso é lugar de você entrar, menina? Você sai daí agora. E a outra encostada no… Do nada. Do nada. A outra encostada no box. Ai, que menina bonita do papai. Ai, que menina mais linda. E você também. Não vai bater nela não, Moira. Que a Moira bate em todo mundo. Ai, que nenê. E você também é uma baveira. Uma baveira de nenê bava. Ó o coisinho. Vamos dar um tchau, vamos dar um tchau. Um tchau. A gente só vai mostrar até aqui? Ah, só até aqui. Hoje foi um dia de gravação na dia, né. E aí, talvez a gente faça um vlog no Rio, é isso? Isso, a gente vai tentar fazer uma… Eu quero mostrar… Vou tentar mostrar a suíte presidencial que a gente vai ficar lá, né. Que chique. A gente pode mostrar também batidores da live do 11. Do 11, do 11. É, meninas, é verdade. Então, se vocês gostaram desse vlog, deixa o like. Compartilha, se inscreve no nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, do nada… Poxa, se inscreva. Ah, gente, é legal, poxa vida. Se inscreve no canal e comenta, dê sugestões de outros vlogs, né. Porque agora a gente quer começar a fazer mais vlog. Agora que a gente tá voltando a… Vlogar, né. A sair, fazer as coisas de viagem e tudo. Vamos vlogar mais pra vocês. Eu tava com saudade de vlogar pra vocês, meninas. Um dia com a gente. Uns dia a dia, né. Beijo, gente. E até o próximo vídeo! Uhul! POBREZA PEGA! POBREZA PEGA! POBREZA PEGA! Tchau, tchau.